O sentido foi Deus quem te trouxe pra mim Já parei pra pensar, é difícil aceitar Mas você não entende meu jeito de amar E noites vem e vão E com ela sou polidão Lua, onde estás? Mas ela desvolta pra iluminar meu coração Dois amores não podem viver longe assim